Música Ilha do Fundão, CCMN, terceiro andar, a gente está aqui na frente da sala onde está acontecendo a produção da semana de integração acadêmica da UFRJ, também chamada de SEAC. Olha que tem computador, tem camisa dos estandes, tem banner que serão colocados ali nos estandes e tem também muito trabalho para quem está produzindo. Esse evento. Já aqui embaixo está acontecendo a montagem dos estandes, dos trabalhos que serão apresentados na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Eu estou aqui ao lado da Adriane, ela está coordenando toda essa produção do evento. Adriane, conta para a gente as novidades dessa edição da SEAC. A SEAC esse ano vai integrar também a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e nós estamos aqui com em torno de 60 atividades que serão realizadas. Aqui no prédio CCMN, no campus do Fundão e também no Polo de Xerém. Nós temos três atividades que serão realizadas lá no Polo de Xerém. Esse ano estão acontecendo sessões orais, sessões e pôster, sessões pôster. Temos esse ano como novidade. Nós temos também sessões com apresentações no turno da noite, que é o primeiro ano que a gente põe. Apresentações no noturno. Apresentações culturais que serão performas, serão realizadas no jardim, nos auditórios, do prédio. A partir de amanhã, então, começam os trabalhos da Semana Nacional. Já vai ter todo mundo aqui apresentando, né? Isso. A partir de nove horas, estamos, assim, já aguardando toda a comunidade. Estaremos recebendo escolas de todo o entorno. O evento é gratuito, é aberto ao público. Estamos aguardando todos vocês que queiram participar conosco. Vai ser um grande prazer receber vocês aqui na nossa universidade. Então, não são só as crianças das escolas. É pra todos os alunos. Então, é interessante que você venha participar pra deixar esse evento mais rico, né? Pra ser mais interessante pra você e pras pessoas que estão expondo. Então, a nossa cobertura começa hoje e nós traremos o melhor de todos esses eventos aqui que estão acontecendo na Semana de Integração Acadêmica da UFJ. Tchau, tchau, tchau.